E aí galera Vamos aí galerinha, pra mais um vídeo Galerinha, o vídeo anterior aí Galera que Que assistiu o outro vídeo O vídeo cortou no final Porque a minha câmera acabou a bateria Aí eu não consegui Terminar o vídeo Galera, consegui Finalizar ali, né O que eu queria passar Eu terminei, né, só não consegui Dar a despedida pra galera Aí estamos aqui agora Galera, mudando de frente e serviço Uma valinha aqui Agora eu vou pegar outra parte ali Galera, na frente ali, ó Onde não tá escuro, né, pra lá Tá meio tarde aqui, não sei se vai dar pra ver Ali tá outra máquina Também tá indo pra outra frente Aqui eu finalizei Onde eu tava aquela hora Do outro vídeo Estiva, quando tá Mais fina numa ponta E mais grossa na outra É complicadinho, galera Tem que sempre tá Medindo o meio ali Pra na hora de pegar Ela não cair Eu sempre pego aí Máximo duas, né Às vezes pego mais, né Se na hora ali A pega depois Eu pego mais Mas não gosto de pegar Mais do que duas Porque É ruim que às vezes, né Pode Pode descontrolar Pode cair Pode virar na máquina Aí eu prefiro pegar Assim, mais do que duas aí Com segurança Mais rápido Que é melhor Trabalhando mesmo Sim, eu geralmente Eu pego só uma Aí aqui como eu só tô Transportando a máquina Só andando Agora eu peguei três, ó Então eu pego ali Eu vejo que já dá pra pegar Aí eu vejo se bora, né Eu vou atravessar uma valinha Vou colocá-las mais juntas aqui A galera que tá Tá iniciando aí, né Sempre em vala É bom sempre você Colocá-las mais juntas Às vezes até uma Em cima da outra, né De repente O ideal Quando é uma vala Muito Grande, né Larga O ideal é Aterrar a vala Você aterrar a vala Passa Depois limpa, né Se for o caso Deixa limpa A voz aí tá Acho que tá um pouco melhor, né Do que mais cedo Tá lá De manhã tava pior Agora já é final do dia É, primeiramente também Vamos agradecer a galera, né Agradecer a todos aí Galera que se inscreveu no canal Galera que tá deixando o joinha Semana aí O canal chegou a 29 mil inscritos Fiquei muito contente, hein Muito feliz A minha meta era chegar aos 30 mil até o final do ano Se Deus quiser, vai Essa meta vai chegar antes Graças a Deus aí, né A galera tá Tá se inscrevendo, né Porque tá gostando do conteúdo Como sempre falo Não faço vídeo pra mostrar que sou melhor do que alguém Não faço vídeo pra me achar que Sou melhor do que outro Que eu faço, né Não faço vídeo pra ensinar Porque não sou nenhum Nenhum professor, nenhum instrutor Esse tempo passa um pouco do que eu sei, né Nem sempre, às vezes, o que eu sei é o certo, né É o correto Mas, né É o que a gente se vira no dia a dia Nenhum professor 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 Vamos lá. O serviço é esse aí, galera. Viva Garote, né? De boa. Como eu falei, né? Nesse tipo de serviço não adianta ter correria. É um serviço que não rende, né? É complicado. Ele não rende como se tu estivesse trabalhando normal, né? Sem madeira. É isso aí, né, galera? O serviço que eu tô aqui, né? Não tem nem muito o que mostrar, muito o que falar, né? Tô no mesmo serviço todo dia. E aí, na medida do possível aí, eu vou fazer no vídeo. Pra galera também aí que tiver alguma curiosidade, né? Desse tipo de serviço. Se tiver alguma coisa aí que tiver o meu alcance, alguma dica de vídeo, pode tá deixando aí. E na medida do possível, né? A gente vai tentando fazer. A gente passa aí um pouco que sabe, né? A gente passa aí, né? Sempre, a galera, não sei se reparou aí, né? Sempre o ideal é você trabalhar sempre no meio. Principalmente assim, transportando, né? O certo. Daí você leva a concha logo no meio da máquina e você já consegue pegar a madeira, né? As estivas. Eu tô chegando aqui em outra vala. Da onde eu vou começar a fazer o serviço. Eu vou tombar lá pra aquele lado esse material. Não vou conseguir chegar até ali gravando porque... Tô com problema no meu cartão de memória. Só tá gravando 12 minutos. Vou ter que trocar o cartão. Aí não vou conseguir chegar ali. Mas já já vou tá fazendo mais vídeos aí, galera. A gente já fica com o agradecimento, né? E o pedido a todos aí que não é inscrito. Se inscrevam no canal, deixam o joinha. Beleza, então, galera. Fiquem por aqui. Fiquem todos com Deus, hein? Um abraço. Proteção divina. Tudo de bom? Fiquem todos com Deus.